Beleza aí pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o defeitinho nessa lixadeira, é uma da Bosch, lixadeirazinha Bosch, PWS 1480, beleza? A gente vai começar aqui fazendo os testes, ó, testezinho LC aqui na parada, como sempre a gente conecta aqui e a gente faz o teste. Não acendeu, lembrando que, vou mostrar pra vocês, ó, certo? Aí agora, a gente vai desmontar aqui pra começar a testar o cabo, pra gente ir atrás desse problema aqui. Beleza aí pessoal, agora a gente vai tirar a tampa, já soltei os parafusos, pra gente fazer aquele testezinho básico aqui na chave, certo? Vou colocar aqui de novo o cabo no teste LC, e a gente vai testar o cabo aqui agora. Ó, sempre de olho aqui no LED. Ó lá, acendeu, o vermelho, o preto também acendeu. Agora eu vou acionar a chave, vou testar aqui a chave. Vermelho, acendeu o preto, acendeu o vermelho. Então, no caso aqui já não é mais a chave e o cabo. A gente vai tirar aqui o cabo fora, pra passar pra dentro da máquina aqui. Porque tem que ver, às vezes ela vibra muito, aí ela aparta. Vou abrir aqui e aí eu já volto aqui com vocês aí direitinho. Beleza, já tirei aqui a tampa das escovas, só que não é aqui também. Vou ter que desmontar ela todinha, tirar a bobina fora, pra poder achar esse defeito aqui, que ela não tá passando corrente. Eu vou desmontar ela aqui. Lembrando aí pessoal, quem desmonta, monta, só prestar atenção. Beleza, eu vou desmontar ela aqui, vou já mostrar pra vocês ela desmontada aí. São quatro parafusos aqui, esse aqui fenda e esses dois aqui. Beleza? Beleza pessoal, já tirei aqui a outra parte aqui, do induzido. Isso aqui é o estator, você só coloca a mão aqui e puxa. Agora a gente vai fazer o teste pra descobrir onde é que tá aqui o defeito. Você pode testar com esses multímetros amarelos também, tá? Isso aqui foi porque, pra mim ficou mais fácil. Vou ligar aqui o teste LC. O teste tá novamente, ó. Vou fechar o curto aqui, ó. Essa bobina aqui, pra saber se é ela ou se é a outra. Ó, o teste não piscou. Isso aqui não deu. Agora eu vou pra cá. Beleza? Essa daqui já deu e essa daqui não deu. Então o defeito tá aqui. Agora vamos... A gente puxa aqui. Porque ele só quebra aqui nesse escante... Ó, aqui, ó. Pronto, ó. O defeito tá aqui, ó. Ele rompeu o pedaço do fio, ó. Beleza? Agora eu vou ter que puxar essa parte aqui. Refazer a solda. E montar ela novamente. Ó, já soldei, tá? Botei um fio mais grusso porque o outro tinha quebrado. Lembrando, ó. Vou testar essa bobina aqui, ó. Ó o ledzinho aqui. Pronto. Agora eu vou só colocar... A outra pecinha dessa daqui no lugar. Fazer a solda e montar a máquina. Lembrando aí. Quem monta... Quem desmonta, monta. Só prestar atenção. Beleza? Mas eu vou mostrar aqui o passo a passo dessa aqui. Beleza? Agora aqui é o seguinte, ó. Lembrando que essa pecinha aqui... Ela encaixa aqui, ó. Ao lugar que pega as escorras. Só que aqui, pessoal, ela é só encaixada, viu? Não adianta vocês... A caixa foi na posição certinha lá. Pronto. Aqui, ó. Ela já saiu aqui, já, ó. Certinha. Agora é só ajeitar a outra aqui do outro lado. Essa aqui que foi a que foi recuperada agora. Prontinho. Só colocar a frente aqui no lugar. E montar o restante aqui. Beleza aí, pessoal? Já tá montadinha. Já coloquei as escovas aqui no lugar, tá? Tá prontinho aí. Beleza? Agora a gente vai fazer o teste aqui. O teste lá pra gente saber se já tá passando corrente pra dentro dela aí, ó. Beleza? Olha lá. O ledzinho acendendo aí. Agora eu vou montar a parte aqui do gatilho dela. E aí já testa ela na energia aí. Beleza? Beleza? Beleza aí? Já tá terminado. Agora eu vou fazer o teste final aqui, ó. Lá, ó. Pronto. Ligar, né? Ó. Só coloca na energia que você quiser. Beleza aí, pessoal? Quem não for inscrito aí no canal, se inscreva. Deixa o seu like aí. Ativa o sininho. Vamos compartilhar esses vídeos aí pra ajudar outras pessoas aí também. Beleza, pessoal? Fui. Fui.